Hoje em dia É tão belo quanto um diamante Choma duas, ouvidos despertos Vento e música e árvore dançante Mais um tempo eu aguardava-me Para o dia especial e distante Fui ficando mais caro e morrer Até essa cor que me derrubou É uma merda, sou um anjo É sua mão Vem até mim Com seu corpo e seu Coração É uma merda, sou um anjo Coração É uma merda, sou um anjo Coração É uma merda, sou um anjo Hoje eu lembro de cinco Saudades de nada Paguei Paguei É uma merda, sou um anjo É uma merda, sou um anjo Coração Coração É uma merda, sou um anjo Coração 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 A canção de Fausto Flaças Ele é americano Ele é louco Eu tô aqui pra te ver Eu só gosto de você Fica comigo nessa noite Chuva forte Que legal Da nossa pele quente em Rockstone Pele quente em Rockstone O verdose de um beijo Alma leve, calando a mágoa do mundo Com silêncio do que você Entra apaixonado O verdose de um beijo Hipnose da paixão Elevando o espírito Através do amor no coração Cante-nos, cante-nos A luz de minha amor Belo e santo Você merece saber o caminho Cante-nos, cante-nos Cante-nos, cante-nos A luz de minha amor A luz de minha amor Correndo as minhas corações Cante-nos, cante-nos A canção do amor A luz de minha 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 amor E a luz de minha amor Iluminam os amantes, palavras viajantes, iluminam os amantes, ouve a tos em produção, erótico de nós, ouve a tos em coração, desapego com paixão. Tô aqui pra te dizer, eu só gosto de você, fica comigo nessa noite, chuva forte, tô aqui pra te dizer, desculpa não dá mais, no outro lado da chuva, crueldade do beijinho, tchau, crueldade do beijinho, que é sétimo selinho, on e tchau, on e tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.